Essa casa está cheia da tua glória Essa casa inundou com a glória de Deus Essa casa tem a glória da segunda casa Eu vou adorar, Senhor Eu vou adorar a Deus Vou engrandecer Seu nome Eu vou adorar a Deus Porque Ele é santo Eu vou adorar a Deus Vou engrandecer Seu nome, Seu nome Eu vou adorar a Deus Porque Ele é santo Essa casa Essa casa tem a glória da segunda casa Justiça de Deus Eu vou adorar a Deus Vou engrandecer Seu nome Eu vou adorar a Deus Porque Ele é santo Eu vou adorar a Deus Eu vou adorar a Deus Porque Ele é santo Ele é santo Ele é santo Maravilhoso é o Senhor Eu vou adorar a Deus Eu vou adorar a Deus Eu quero adorar a Deus Vou engrandecer Seu nome Eu vou adorar a Deus Porque Ele é santo Porque Ele é santo Porque Ele é santo Ele é santo Ele está no lugar mais alto Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor Eu vou adorar a Deus 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 Aleluia, aleluia Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo Espírito Santo, Espírito Santo A vida é entre nós, Espírito Santo Te adoramos, te engrandecemos, bendita Espírito Santo Te adoramos, te adoramos Eu vou adorar a Deus Vou engrandecer Seu nome Eu vou adorar a Deus Porque Ele é santo Santo Eu vou adorar a Deus 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 Eu vou adorar a Deus